Música Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que determina que banco apresente lista com nomes de clientes lesados por cobrança indevida. A taxa cobrada aos clientes era referente a uma tarifa de quitação antecipada, ou seja, a pessoa que optou por quitar o financiamento antes do prazo era obrigada a pagar por isso. Segundo este advogado, a cobrança só foi proibida pelo Banco Central em 2007. A taxa de quitação nunca foi permitida. Em 2007 ela foi proibida. Entende? Só que aqui no Brasil é assim, o que não é proibido, o que não é proibido eles vão fazendo. Para garantir o ressarcimento dos clientes que foram obrigados a pagar a taxa de quitação antecipada, o Ministério Público ajuizou a ação coletiva contra o Banco Safra. No processo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o banco listasse os clientes que haviam pago valor, para garantir assim a representação dos consumidores. O banco recorreu da decisão estadual e no STJ alegou que a ação coletiva deveria ser promovida pelos próprios clientes. E argumentou ainda que o fornecimento da lista violaria o sigilo bancário. O relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, não aceitou o argumento e explicou que o fornecimento dos dados por si só não configura a execução de sentença. A terceira turma decidiu por unanimidade que o Banco Safra deve enviar a lista dos clientes que foram lesados, mas proibiu a divulgação dos dados, além do que diz respeito ao processo. Qualquer taxa cobrada para antecipar um financiamento é ilegal e abusivo. O Ministério Público tem direito, sim, de pedir a listagem de todos os clientes para receberem em nome desses clientes que não se habilitaram, né? Essa taxa indevida que é a taxa de quitação. Até a próxima.